Pepe, 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 E o Jonathan Pen, pepe, 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 mais um Piraia ai ai, brota no baile, joga check ai ai Embraza na onda do mega ai ai Hoje é só botada nessas louca, 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 louca Piraia ai ai, brota no baile, joga check ai ai Embraza na onda do mega ai ai Hoje é só botada nessas louca, 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 louca O que cê tá fazendo da sua vida menina? Tá apaixonada no bandido Vai pra madrugada com as amigas doidona Sai na quinta e volta no domingo Na onda da bala lança cola, bebe whisky e fica louca Que menina louca Fala pra sua mãe que tá de boa e vai dormir na sua amiga Fala pra sua mãe que cê tá fazendo da sua vida Tá no baile do j, rap do do que ferro Piraia ai ai, brota no baile, joga check ai ai Fala pra sua mãe que cê tá fazendo da sua vida Hoje é só botada nessas louca, 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 louca Piraia ai ai, brota no baile, joga check ai ai Fala pra sua mãe que cê tá fazendo da sua vida Hoje é só botada nessas louca, 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 louca Piraia ai ai, brota no baile, joga check ai ai Fala pra sua mãe que cê tá fazendo da sua vida Hoje é só botada nessas louca, 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 louca Piraia ai ai, brota no baile, joga check ai ai Fala pra sua mãe que cê tá fazendo da sua vida Hoje é só botada nessas louca, 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 louca Hoje é só botada nessas, hoje é só botada nessas Hoje é só botada nessas louca, louca o baile Do que o baile, do que o baile, do que o baile o baile o hipp lloradas? Matthew 3, dia 35rain e